Gelado rico. É uma versão de pavê que eu aprendi com a minha mãe e faz o maior sucesso. É uma sobremesa clássica, conhecida por sua textura cremosa e sabor rico. Fica nesse vídeo pra você aprender mais essa sobremesa deliciosa. Se você ainda não me conhece, sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. E aqui no canal eu trago receitas fáceis, práticas e ensino de uma forma descomplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder. Nada. E agora, vamos pra receita. Eu vou começar a receita colocando aqui na panela o leite. Tô utilizando o leite integral. O fogo ainda tá desligado. Vou colocar o leite e o amido de milho, ou conhecido como maisena também. Eu vou misturar muito bem pra ele dissolver muito bem. Nessa receita, vai o espessante do amido em uma quantidade e vai também as gemas. Por isso que o amido vai em uma quantidade bem pequena. Porque tem as gemas que também espessam a receita, engrossam, deixa bem cremoso esse creme. Vou colocar as gemas. Eu já peneirei ela, só pra não deixar aquela película da gema mesmo. Lembrando que o que dá cheiro de ovo em alguma receita não é as gemas. E sim um ovo velho. Então, use sempre ovo bem fresquinho. Vou colocar também o leite condensado. E aqui eu vou ligar o fogo, então. E vou cozinhar muito bem, sempre mexendo. Lembrando que a receita completa, os ingredientes dessa receita, estão aqui abaixo desse vídeo, no box de informações. Aqui é onde tem a palavrinha mais, com a descrição. Você clica nessa palavrinha, você vai conseguir abrir toda a descrição e conseguir ver os ingredientes dessa receita. Você consegue também o link do meu site, onde você consegue maiores informações e ainda salvar essa receita em PDF ou imprimir. E essa receita eu fazia quando eu era criança, ainda não era confeiteira. Minha mãe não é confeiteira. E ela sempre gostou de cozinhar. Ela me ensinou esse pavê, esse gelado rico, conhecido como gelado rico, na minha família. E eu sempre fazia para os almoços de família. Eu era encarregada de fazer a sobremesa. É uma receita, então, super fácil. Que você consegue aí fazer sem muitas dificuldades. Vou misturando, então. Vai borbulhar, espirrar um pouquinho. É nessa hora que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Se for uma criança que for fazer, sempre com a orientação e a supervisão dos adultos. Sempre mexendo, vai cozinhar ali por uns 10 minutinhos. Você vai ver que vai engrossar, vai ficar mais espesso esse creme. E aí, tá pronto. Eu vou desligar o fogo, continuo mexendo um pouquinho, só para não grudar. E vou montar, então, o pavê. Tô utilizando aí uma travessa de capacidade de 1,6 litro. Vou colocar uma camadinha do creme, a primeira camada ali do pavê. O creme ainda tá quente, não tem problema. Você vai montar com ele quente ainda. Vou utilizar biscoito maisena, mas pode ser também um biscoito de champanhe, se for da sua preferência. Eu gosto mais do biscoito maisena. Tenho aí o café. O café, ele já frio, só para umedecer os biscoitos. Você pode umedecer também com leite, se for da sua preferência. Eu gosto bastante de umedecer com o café. Eu umedeço rapidinho, já coloco ali um do ladinho do outro os biscoitos, para que ele não fique tão chacado e que desmanche na sobremesa. Vou colocar mais uma camada de creme. Vou espalhar muito bem essa camada. Passo mais uma camada de biscoitos. E aí, na minha sobremesa ficou com umas três camadas de biscoito. E quatro camadas de creme. Fica da sua preferência, se você quer mais ou menos biscoitos. Eu coloquei a quantidade sugerida aqui na receita. Se você quiser adquirir algum utensílio que eu estou utilizando, essa travessa, eu coloquei o link aqui abaixo do vídeo, aqui no box de informações. Você consegue aí adquirir esses utensílios. E se você adquirir por esse link, você ajuda o canal. Vou fazer a última camada de creme. Espalho. E vou colocar, então, um plastiquinho em contato com esse creme, para não criar aquela natinha desagradável. Vou deixar esfriar e vou levar para a geladeira, por no mínimo aí umas quatro horinhas, para deixar ele bem geladinho. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já deixe seu like aqui embaixo, que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. E aqui abaixo tem a aba de comentários, que você pode deixar uma sugestão de receita ou tirar sua dúvida, que eu vou te responder. Agora, eu vou fazer a cobertura. Eu vou fazer um merengue suíço. Vou ligar o fogo, aquecer a água. E em banho-maria, eu vou colocar as claras. As claras, que eu tirei as gemas para o creme, vou utilizar as claras. E o açúcar refinado. Eu vou mexendo ali, até que se dissolva bem esse açúcar. E que fique ali mais uns dois minutinhos, para que pasteurize essas claras. Na época que eu fazia, quando era criança, era feito um merengue francês, que é a clara e o açúcar cru. Mas hoje eu sei que é perigoso, não pode ser utilizado uma clara sem ser pasteurizada. Por isso, eu faço esse processo. Faço, então, um merengue suíço. Se você tem acesso à clara pasteurizada, você não precisa fazer esse processo. Se você tiver um termômetro, você precisa chegar a 60 graus para pasteurizar a clara. Se você não tiver o termômetro, você vai sentir com os dedos ali, a textura da clara com o açúcar. Tem que estar totalmente dissolvido esse açúcar. E ainda tem que estar em uma temperatura quente. Cuidado, porque não pode ultrapassar ali uma temperatura muito alta. Porque senão, vai virar omelete. Então, desliguei o fogo. É bem rapidinho esse processo. Agora, então, eu vou bater. Até que fique um merengue muito lindo, brilhoso e airado. Essa foi a única mudança que eu fiz nessa receita. Fazendo o merengue suíço e não o merengue francês. Que é o merengue com as claras cruas. Bati muito bem. Olha que lindo que tá. Eu vou, então, agora colocar o creme de leite. Tô utilizando aí a nata nessa receita, que é um creme de leite mais rico em gordura. Mas você pode utilizar o creme de leite fresco ou o creme de leite de lata, sem o soro. Como eu tenho acesso mais fácil aqui a nata, eu tô utilizando a nata. Mas, na minha época, quando eu fazia quando criança, eu utilizava o creme de leite de latinha, sem o soro. Dá certo da mesma forma. Eu vou misturando e agregando aos poucos ali a nata. E essa cobertura eu faço já na hora de aplicar na minha sobremesa. Então, já está gelando ali por quatro a cinco horas a minha sobremesa. Você pode fazer até um dia pro outro. E quando você for finalizar ela, você vai fazer a cobertura. Fez a cobertura, já aplica na sobremesa. Já tá bem geladinha, então, a sobremesa. Olha a textura. Fica bem mais firminha. Eu vou colocar, então, a cobertura. Se você quiser fazer em uma refratória um pouquinho maior que essa, dá tranquilamente. A cobertura ainda sobrou um pouquinho pra esse tamanho de refratária. E aí, você vai decorar da sua preferência. Você pode decorar com coco ralado, com chocolate, raspas de chocolate. Eu tô utilizando aí o doce de leite. Coloquei num saquinho e fiz uns resquinhos. Mas fica da sua preferência. Pode ser o chocolate também derretido. E vamos ver como que ficou essa sobremesa por dentro. Olha que linda ficou essa sobremesa. Com a sua textura super cremosa. As camadas bem definidas. E que fica delicioso. Esse saborzinho remete muito à minha infância. Fica uma delícia. Comenta aqui se você já fez essa sobremesa. E se você gostou do vídeo, gostou da receita, não deixa de compartilhar com um amigo, com uma amiga. Que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Eu te vejo toda terça e sábado, às 19h30. Até o próximo vídeo. E aqui na tela final, eu vou deixar mais algumas opções de sobremesas e pavês. Que são super fáceis de fazer pro almoço em família. E aqui na tela final, eu vou deixar mais algumas opções de sobremesas e pavês.